Chegar ao lugar Ana Paula Bertola Ela não é muito arredondada assim no quadril, ela me parece... Meninos, todas estão um pouco rolistas Lívia, carioca Eu não sei, eu pediria pra ela cantar pra ver se dá mais certo Ana Paula Costa Ela tem uma personalidade super forte E ela gritou dessa vez? Ah, ela foi linda Nossa, ela deu um susto na gente Nossa senhora Ela precisa andar um pouco de bundinha no chão pra o bumbum ficar um pouquinho mais firme Adorei essa, como é que é? É, é um truque ótimo esse Beijiane Eu quero saber o que é quadril e o que é vestir Eu acho que a gente tem as três escolhas Temos as três escolhas Olá meninas Olá Vocês passaram dois dias de muito trabalho Fotografaram Fotografaram Ficaram nervosas, né? Estressadas Difícil Mas apenas 13 meninas continuarão no programa E três meninas voltam pra casa E o sonho de ser uma top model Termina aqui É muito especial pra mim estar aqui Mas se eu não puder eu vou tentar de outras formas Desistir nunca Primeiro nome que eu vou chamar Mariana Souza Parabéns, você continua na disputa Por exemplo, na que está com a moda Obrigada Andréia Ana Paula Coz Você, Annie Karim Lana Mariana Richard Dandara Será que a gente vai voltar pra casa Pra ser por isso tudo Pra chegar e dormir no meu travesseiro Eu não quero ver meu travesseiro tão cedo Qual é a? E aí? Fala sério, Olivia Parabéns Ana Paula Bertola Parabéns, vocês continuam na disputa do Brasil's Next Top Model Érica Tem que ter muita cabeça pra enfrentar uma pressão assim Nem sempre é a melhor que ganha Nem sempre as mais bonitas que ficam Nem sempre a gente não sabe Não tem como a gente Todo mundo concorda que ela é uma das mais bonitas Mas ainda ela não está rendendo Ela ainda não mostrou que ela pode E essa é uma nova chance que eu vou dar E vai ser uma baita de uma chance Daniele Você é muito bonita Mas existem tantas meninas lindas lá fora Tantas, tantas E nem por isso todas elas são top model Põe isso na sua cabeça Não basta ter um rostinho bonito pra ser top model Tem que ter personalidade, garra, determinação Você tem que mostrar isso Tá? Se eu não for aprovada Se eu não entrar na casa Ah, vai ver que não era porque não era pra ser Porque não era a minha hora, mas Tô nervosíssima agora Pra saber o resultado Eu tenho Quatro lindas meninas na minha frente Mas infelizmente Apenas uma Continuará no programa Qual de vocês Mereceria mais uma nova chance? Qual de vocês Se mostrou Mais competente Teve mais garra Determinação Um ensaio fotográfico que vocês fizeram Quem será? O último nome Que eu irei chamar O último nome Que continuará no programa Continuará na disputa Do Brasil Do Brasil's next stock model Isabela 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 Essa é uma nova chance Que eu estou te dando Porque eu ainda acredito Porque eu ainda acredito em você Você tem que acreditar em você Você não vai chegar a lugar nenhum Se você não acreditar em você Você tem que acreditar Se é isso realmente que você quer É isso realmente que você quer Essa é uma chance Essa é a última chance Que eu estou te dando Eu espero que você aproveite muito Tá? Que você ainda continua Mas você volta pro Brasil's next stock model É difícil dizer, sabe? Porque tu não sabe É o perfume que eles querem E eles pegaram a guria Totalmente diferente Não conta a altura Não conta a beleza Não conta a gordura Não conta nada Eu me senti muito triste Porque essa É a última chance Na carreira de modelo Não, a maioria das meninas Ai, com certeza você vai entrar Porque você é negra Blá, 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 blá Não sei, eu acho que tipo Ficou meio estranho Porque tanto que todo mundo falou Foi o que não aconteceu, né? Tem meninas que falaram pra mim Que por elas Elas não estão nem se importando Que poderiam ir pra casa felizes E que nunca pensaram em fazer isso Que estão aqui por sorte E tem meninas que estão Meu, quero que isso vai logo Porque eu quero ir pra minha casa Eu quero ver meu namorado Eu quero não sei o que, sabe? Eu quero ver meu namorado 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 Criou-se dois grupos na casa. Vai! Eu nunca desfilei, então pra mim era novidade total. E agora acho que vem o pior momento dessa prova. Vocês vão andar de novo e vocês vão estar com um tapa-olho.